Queridos amigos, esse quadro ele é muito gostoso, muito interessante, porque vai falar a respeito dos temas da nossa própria vida, daquilo que está à nossa volta, porque afinal de contas somos inseridos no contexto de família. E quem que está aqui comigo? Quem? 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 Ela, Vanessa Rezende, nossa psicopedagoga. Vanessa, Deus te abençoe. A mão está mais ou menos. Cada dia eu vou melhorando um pouquinho, né? Está tranquilo. Lá fora está quente, aqui está esse arzinho gostoso, né Vanessa? É, aqui é uma bênção, Vanessa Rezende. Muda o churrasco lá do dia 7. Eu vou fazer um esforço. Ah, Vanessa, é muito joia. A Keab me fez um convite, mas no dia para um churrasco lá na casa dela, e aí o Marquito lá. Marquinhos, grande beijo para você, viu? E eu não sei se eu vou poder, porque eu tenho um acampamento, já dou aqui a satisfação no ar. Agora, Vanessa, para nos servir, a Vanessa, ela também trouxe convidados maravilhosos e ela trouxe uma convidada, a Silmara Santos, que é obreira, esposa de pastor. Silmara, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. Primeira vez, né? Primeira vez, muito obrigada pelo convite. Pode ficar bem à vontade, aqui, afinal de contas, aqui é a casa sua. Amém, muito obrigada. Sérginha, sabe como que eu conheci a Silmara? Como? Conta pra gente. Silmara já tem dois anos que a gente se tornou amigas, né Silmara? Muito amiga, graças a Deus. A Silmara, ela é ouvinte, assídua da rádio, acompanha toda a programação da Rede Super, e eu tinha o programa com o Pastor Jean. Papo de Gente Grande. Papo de Gente Grande. E aí eu conheci a Silmara porque ela acompanhava a rádio, eu fui pra igreja dela fazer um trabalho lá com o Pastor Marcos, o Pastor Jean. Eu fiz um convite, né, pra ministrar na nossa igreja, aí nós tornamos amigas até hoje. Verdade, graças a Deus, nós temos um amém. Tá vendo o poder da rádio, né? O poder da rádio. Gerando ali amizades, amizades importantes. E eu também apresento um novo convidado, que aqui está, também, é o Theo Santos Brito, é o Theo Domarro, nosso querido Diáculo. Theo, seja bem-vindo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Bom tê-lo aqui. Amém. É um prazer também. Dona Meire, os meninos, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Feliz? Feliz com Jesus. Então tá certo. E hoje, aqui no quadro Vida em Família, nós vamos falar sobre a importância do servir. Isso mesmo, servir. E a palavra do Senhor nos ensina, lá nos Evangelhos, pela própria vida do Senhor Jesus Cristo, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. É o maior e melhor exemplo que a gente pode dar a respeito do tema. Não é isso, Vanessa? É verdade. E assim, Serginho, hoje é o último quadro do ano de 2014, né? Último quadro Vida em Família. Mas sim, agora, mas também a próxima segunda. É, já é. Já é 2015. E aí, nós só teremos 52 semanas, aproximadamente, para poder estar aqui. Verdade, se Deus quiser. Mas, Serginho, qual que foi o objetivo, assim, hoje, em pensar sobre esse assunto, para o quadro? Quando chega, assim, o final do ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa igreja, o pastor Márcio dá aquele papelzinho, né, Del? Para a gente poder traçar os objetivos para o próximo ano. Então, o desejo do nosso coração, hoje, aqui, né, de toda essa equipe que está aqui fazendo esse quadro para você, é que o Espírito Santo venha te inspirar e trazer à memória tudo aquilo que você fez, ou aquilo que a pessoa deixou de fazer. E quem sabe esse ano de 2014 foi um ano que você serviu muito às pessoas, ou quem sabe você não serviu quase ninguém. E nós vivemos num mundo, assim, muito competitivo, onde as pessoas são voltadas para elas mesmas, para fazer aquilo que te dá prazer, que vai satisfazer a sua vontade. Mas, como Serginho falou, Jesus veio para servir as pessoas. Jesus, ele é o amor. Então, que nesse ano de 2015, o Espírito Santo venha te inspirar a amar mais e a servir mais as pessoas. No livro de Timóteo, né, Serginho, como um bom pastor, a Bíblia fala que, no livro de 2 Timóteo, eu acho que é capítulo 3, que no final dos tempos, o amor ia se esfriar e as pessoas ia se tornar cada vez mais gananciosas e pensando mais em si mesmas. Mas que esse versículo não venha se cumprir na minha vida, na nossa vida, mas que possamos realmente ser os discípulos de Jesus. e agir como nosso mestre. Verdade. Agora, Silmara, você é esposa de pastor, né? Sim. Tem uma comunidade ali para servir. Qual a importância, no seu modo de ver, assim, como uma líder de ministério, nessa questão do servir? Acho que, primeiramente, a gente tem que estar na presença do Senhor. Tem que ter uma intimidade muito grande com o Senhor. Fazer muitas renúncias, porque servir não é fácil. Então, a gente tem que estar sempre na presença do Senhor e ali a gente passa com muito amor. Se você não tiver amor no coração e prazer, você não realiza nada. E lá, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa, que nos ajuda a servir. Nós cuidamos de pessoas carentes, temos duas células numa vila. E, graças a Deus, está sendo muito satisfatório a gente estar servindo. Meu esposo é o pastor auxiliar e eu, como esposa, ele esquece muitas coisas. A esposa tem que estar o tempo todo anotando as coisas. Então, a gente serve... Você já está servindo o marido, né? Eu sirvo o meu marido. No início, também, eu abri mão do meu emprego. Foi mesmo. Eu renunciei a minha vida profissional pra cuidar da minha família. Eu acho, primeiramente, que Deus é tudo e família também é tudo. Então, eu renunciei a questão profissional pra cuidar da minha família, do meu filho e do meu esposo. E da igreja. E, graças a Deus, faço com muito amor, com muito prazer. Agora, às vezes, né, Sérgio, pra uma mulher renunciar a uma vida de trabalho fora de casa, porque em casa também a gente trabalha muito. A gente trabalha dobrado. Tem que realmente estar bem dentro do centro da vontade de Deus. Porque, às vezes, é um dinheiro que a mulher abre mão, que poderia comprar mais roupas, poderia viajar, gastar. Abre mão de muitos sonhos, né? Toda mulher sonha em muitas coisas. Então, eu sempre trabalhei fora, desde os 15 anos. Então, quando eu saí da área profissional, eu saí com um cargo muito bom, como supervisora. É um centro de saúde. Então, quando eu... Mas Deus falou comigo. Eu fiz com amor, com muito carinho. Então, eu interrompi minha vida profissional. Mas eu fiz com amor, não fiz pressionada. Fiz com carinho, com amor. E é muito prazeroso servir a família e servir a igreja. É uma coisa muito gostosa e faço com muito prazer. Dou suporte a todos os ministérios. Você está precisando de alguma coisa? A Vanessa está precisando. Somos de ministérios diferentes. Mas fazemos parte do Mundo Socorro. A Silmara dá muita força pra gente no Projeto Esperança. Sabe? Lá da igreja. Ela participa muito. É o projeto da igreja Lagoinha, que faz parte do Ministério de Mulheres em Ação. Então, nós trabalhamos com pessoas que têm transição de atenção, hiperatividade. Fazemos dois... Fizemos esse ano de 2014. Os dois seminários, né? Foi muito bem assistido. Muitas pessoas foram. Divulguei aqui o tempo inteiro. O tempo todo, né? Toda semana. A gente faz trabalho social. A Silmara levou as crianças da vila lá, onde eles têm sela, lá no bairro Goiânia, né, Silmara? É de Natal, né? Foi de Natal. Então, assim, elas caminham muito com a gente. É muito legal. Vanessa, deixa eu te perguntar, ainda antes de colocar o Theo aqui para falar, porque o Theo tem uma experiência gigante para falar aí de serviço, sobre o seu próprio ministério, mas eu quero voltar aqui a esse aspecto que a Silmara falou e eu entrei aqui fazendo um comentário e por trabalhar com família, eu vejo que isso é um... Diferencial. Um problema. É um diferencial, mas assim, para muita gente vê como um problema. Quando eu disse assim, você está ali servindo o seu marido, parece que isso é um negócio comum, mas não é. Não é. Muitas mulheres não querem servir dentro de casa mais, Vanessa. Essa formação, como que ela está, onde está sendo comprometida essa formação dentro de casa, Vanessa? De servir a própria família. Serginho, quando você fala em servir, você também lembra de um outro, o contrário do servir, que é ser egoísta, né? Muitas pessoas têm esse comportamento egoísta de, o que um egoísta faz? Ele quer tudo para o seu próprio bem, né? Tudo na vida dele, ele faz para chegar a uma finalidade de ficar ele mesmo sempre bem servido. E como que uma pessoa pode se tornar egoísta? Uma mulher casa e não quer servir o esposo, o esposo não servir a esposa. Isso é um comportamento que pode ter sido aprendido, porque ninguém nasce egoísta. Então, se eu sou uma mulher que eu não quero servir meu marido, eu estou sendo egoísta. Concorda? Sim. Então, onde que eu aprendi? Eu posso ter aprendido isso dentro da minha casa. Sabe aqueles pais que o filho chora, dá tudo na mão dele? Pais que não colocam limites, que não estabelece as regras dentro de casa. Tudo que o filho quer dar, então ele aprende assim, ó, eu sou o rei, eu sou o dono do mundo. Então, eu não tenho que servir ninguém. Aliás, todo mundo tem que fazer para mim. Então, quando eu caso, eu também não vou querer servir meu marido, porque eu quero que ele me sirva o tempo inteiro. E isso traz um prejuízo muito grande no relacionamento. Porque quando a gente casa, a gente não casa, aprendi isso muito no curso de noivo. Para eu ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, eu caso também para servir, para amar. E o servir é uma forma de amar. Então, uma mulher que ela tem essa atitude egoísta, de não tratar bem seu marido, de não cooperar com as coisas dentro de casa, para fazer o outro ficar bem, o casamento tem uma grande chance de passar por uma crise e por um problema muito grande. E ali sucumbir a essas crises. Isso, isso. Agora, meu querido Théo, Théo Brito. Théo, a palavra do Senhor nos ensina que maior é o que serve. Como que você vê isso, o Ministério Diaconal, no serviço à igreja? É, eu vejo como um privilégio muito grande, né? Eu venho de uma família de servos. Então, como a gente está falando, a família realmente tem que estar... Você sabe o que significa meu nome? Sérgio? É Sérgio. 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 É, é Sérgio. É o meu se for pegar o pé da letra. Você imagina? É Théo, é Deus. É, é. Deus do mar, mas eu não tenho. Eu misturo dos meus avós, Teodoro e Maria. E o pessoal me chama de Théo. Mas eu tive um privilégio muito grande de nascer. Não nascer, mas logo meu pai se converteu muito novo, casou novo. Então, no lar evangélico. E vem de uma família de raízes de servo, né? Meu avô era canoeiro, que naquela época o Rio Araguaia era um mar, né? Atravessava o pessoal de Goiás para Mato Grosso, que é uma cidade de Baliza, Paquidauana. Então, tudo, ele morava próximo do rio, tudo passava por ali, pelas canoas dele, né? Então, era parto, era levar o leite. Um lado tinha leite, o outro lado tinha carne. Então, ia para lá, vinha para cá. Então, já era uma maneira de servir. Meu pai foi servir a aeronáutica com 17 anos, como voluntário. E se converteu. Aí vem a história da mudança do evangelho, como servir. E criado na igreja, eu vim para Lagoinha, quando viemos para Belo Horizonte, com 5 para 6 anos. Então, eu tenho praticamente 50 anos de Lagoinha, né? Estou antes do pastor Márcio. Tenho esse privilégio, estou servindo com ele. Todo o seu ministério. E desde novo, fui criado, vendo a minha família receptiva. Meu pai sempre foi um evangelista e acolhendo as pessoas. A casa, nunca morei numa casa muito grande, mas sempre tinha um parente, tinha alguém da igreja. Estava sempre acolhendo alguém. A gente foi vendo aquilo ali, né? E fui ensinado a fazer as tarefas domésticas. Não só fazer, como se oferecer aos vizinhos. Morava numa vila militar, até próximo aqui, né? Numa vila militar, então tinha muita afinidade e cortava uma grama e consertava isso. E a gente foi sendo treinado, sendo, né? E dentro do evangelho, o maior exemplo que você falou é Jesus, né? Que veio para servir. E o evangelho vai nos transformando, a gente vai mudando, vai crescendo. Me casei novo, né? E interessante, você estava falando sobre a questão e me veio aqui e não estava pensando em falar isso, mas é a questão do apoio da esposa, né? Família. Desde o início, quando eu fui convidado, logo que eu casei. Então, só no corpo de Aconal são 30 e poucos anos, né? Vou fazer 34 anos de casada agora, em fevereiro. Qual a idade para ser meu pai, gente? Olha só. É, também estou achando. Então, no corpo de Aconal são mais de 30 anos. E exemplos de servos, né? O que passou, eu brinco assim, o que já passou de água naquela lagoinha, né? Já está para fazer uma lagoa maior do que a da Pampulha e um rio, né? Então, foi passando e foi... E o que está retido lá é o que o senhor quer, né? Então, assim, vários exemplos. Muitos não estão mais entre nós, né? O doutor Arthur Ribeiro, Antônio Ramos e diversos homens, né? O Misael é o pai do Rônen, que foi meu exemplo, né? Incentivo da mãe do pastor Márcio. Que gracinha aí, apoiando, né? Mas o Teu, só uma coisinha, te cortando. Quando ele fala, Serginho, olha pra você ver, ele aprendeu a servir com o pai, com a avó. Tem uma origem. Tem uma origem. Então, se a gente quer família, olha como que a família foi importante nessa sua formação, né? Muito importante. E a gente foi crescendo ali na igreja. Eu comecei trabalhando na mocidade, com o acampamento, né? O negócio que você estava falando do pastor Márcio, a gente fazia uma programação no início pra ir 50 pessoas. Ô, filho, dá pra ir mais, ia 100. Nós nos virávamos e servia. Acampamento que nós tivemos que conseguir barraca da polícia militar pra poder acomodar o pessoal, porque não tinha acomodação. E foi crescendo a igreja, foi crescendo. Do jeito que vocês veem aí o crescimento da igreja. Porque é muito fácil, né, Theo? A gente querer chegar, por exemplo, numa igreja ou em qualquer outro lugar e ser servido. Quer ter ali um banco limpo, um banheiro limpo, quer ter uma água na mão. Isso tudo é muito fácil de ter. Mas pra isso precisa de gente que se dispõe a fazer. Não é verdade? E graças a Deus a gente vê que Deus vai chamando, como a gente incorpora essa importância, né? Deus através de nós. E outras pessoas vão se espelhando em nós, em nós e outras pessoas e vai multiplicando. Outras pessoas foram chegando, valorosos, homens de Deus, né? Foram juntando e a igreja vai crescendo. A igreja passa a mais tempo, tem uma visão de crescimento. E a igreja sempre foi muito... A palavra acelerada, né? O crescimento da igreja. Ele passou ali de mil, de mil pra dois mil e foi espichando. E aí já veio a necessidade do tempo lá. Quando falaram que ia fazer um tempo pra dez mil, o pessoal endoidou. Não, passou, tá ficando. Teve vários comentários e Deus foi acrescentando. E foram acrescentando também as pessoas. Então, hoje é bem mais fácil servir, entre aspas, né? Mas o número é bem maior. Agora, como que é lindo, né, Sérgio? E o trabalho dos diáconos, né? Gente, todo domingo, faça chuva, faça sol. Tá aquela equipe linda, uniformizada, servir, né? Água, jornalzinho. Sempre com um sorriso e com o coração disposto a servir mesmo, né? Isso. E aqueles que são diáconos natos, eles conseguem externar isso, né? E a importância de você receber bem, que nós recebemos pessoas que de tudo quanto é jeito. Matel, você falou aí, diáconos natos. Aí eu pergunto pra você assim, e quando a motivação de servir, ela é corrompida? Por exemplo, o que eu ganho com isso? O que eu vou ter de benefício ao fazer isso? Como lidar com isso? É, muitos chegam, às vezes, equivocados com essa questão, né? Eles chegam achando que ali vai ser uma vitrine, né? E na realidade, nós somos sempre igual o meu amigo ali. Ele não aparece. Leandrinho. Como é que ele chama? Leandrinho. O Leandrinho. Ninguém tá vendo o Leandrinho, mas ele tá fazendo acontecer. O Leandrinho, o outro. O Rodrigo. O Sanguinho. Eles estão atrás das câmeras. Olha lá, o Leandrinho. Olha lá, olha só. Só gente boa. Só gente boa. Essa turma que merece honra mesmo. Então, o diácono, apesar de, como eu tava falando, apesar do diácono, apesar de estar ali na frente recebendo, mas a maioria dos diáconos vocês não veem trabalhando. Eles estão atrás das câmeras, estão fazendo acontecer, estão apoiando o culto. Todos os cultos acontecem, tem cinco, seis, conforme o tamanho do culto, é uma quantidade mínima ali que a gente precisa pra que o culto aconteça, pra servir, pra acolher a oferta. Então, essas pessoas que estavam falando que vêm, ela vem, fica um tempo, mas ela não se encaixa. Eu não sei o que ela sabe. Ou então ela aprende a servir. É verdade. Aqueles que estão dispostos, o coração aberto, que vem realmente, se converteram de fato e estão na caminhada, elas vão se encaixando e vão crescendo. Então, foi o meu caso. Eu fui criado, mas podia simplesmente falar, não, eu não quero, eu tenho outras coisas a fazer. Mas aí, vem o apoio da família. Minha esposa sempre me apoiou. Essa questão de abrir mão da questão profissional pra servir a família, foi a primeira coisa que ela fez, nós combinamos. Enquanto nosso filho foi pequeno, nós não vamos deixar na mão de empregado, não tinha aquela condição financeira, então ela abriu mão. Ela ficou 12, até os meninos que completaram o mais novo, que estavam com 12 anos, ela voltou a trabalhar por necessidade da família. Ou seja, foi pro colégio de cristão trabalhar porque nós íamos conseguir bolsa. E ali ela foi crescendo, ajudaria na família. E tá lá até hoje trabalhando como secretária. O colégio fechou, ela tá fazendo a finalização do colégio. Então, assim, e sempre me apoiou. Teve um período que ela trabalhou e depois o pastor João falou, não, vou te licenciar. Você vai ser uma diaconisa no colégio de cristão. Porque era muito pesado a carga horária dela, além, continua da carga, igual essa palavra, da família. A família mais sempre me apoiou. Ok. Deixa eu perguntar pra Silmara aqui. Silmara, como você é esposa de pastor, é mulher, né? E tudo, tem uma série de questões que a gente pode trabalhar isso, principalmente quando a gente fala sobre a casa, fala sobre a família. A palavra de Deus nos diz, em Tito, onde há um conselho das mulheres mais velhas pras mais novas quanto ao seu padrão de comportamento, de amar o marido e tudo, e de ser hospitaleira. Isso é uma forma de servir também um meio. O Theo disse que a casa era pequena, mas sempre tava recebendo alguém. E aí, diga alguma coisa pra gente aí a esse respeito. De ser hospitaleira, desse padrão da mulher, de ser ali, saber receber as pessoas, de cuidar. Acho que primeiramente a pessoa tem que querer. E outra coisa é amar, né? Porque Jesus nos amou primeiro. Você tem que amar muito, renunciar a bastante coisas, né? E a questão de ser hospitaleira, isso é natural. Tem que vir naturalmente. Pode ser nada forçado. Mas tem muita mulher que às vezes não aprende sobre esse servir, essa forma de servir. Aí como trabalhar isso? Você, assim, como uma pastora, uma líder de um rebanho, como motivar essas mulheres a fazerem isso aí? Eu vejo assim, primeiro você tem que se renunciar. Você tem que ter uma intimidade com o Senhor. Porque mulher é muito vaidosa. Mulher é muito egoísta. Infelizmente, é. Então, na verdade, elas não querem o tempo todo ficar em casa. Não quer fazer uma comida, não quer lavar uma roupa, não quer cuidar dos filhos, quer terceirizar tudo. E, na verdade, não é isso que agrada o coração do Senhor. Mas, como a palavra fala, que tem tempo para todas as coisas. E o meu tempo é esse, de servir a minha família. Então, o que eu tenho para falar com as pessoas? Que não seja tão egoísta. Porque o melhor vem de Deus. Se aquele momento é o momento de você cuidar da sua família, do seu filho, do seu marido, da igreja. Deus vai te recompensar. Que você faça com amor, com prazer. Esse que é o mais importante. Amém. Amém. Agora, Vanessa, uma pergunta para você aqui. Essa palavra servir, muitas vezes, ela está ligada a uma humilhação. No sentido bom, mas também no sentido pejorativo. No colégio cristão, por exemplo, eu vou dar isso com toda a resposta. Eu vou dar o exemplo aqui, que eu vou dar, com toda a responsabilidade do mundo, porque eu trabalhei lá por três anos como capelão dessa escola. Tinha o lema, o slogan do colégio. Capacitando líderes para servir. Muitos pais de alunos iam até a diretoria, falavam comigo, às vezes, que tinha que mudar isso. Como que eu vou, meu filho vai ser um líder e ele vai servir? Essa mentalidade. Como trabalhar, como mudar essa mentalidade, Vanessa, nos tempos atuais, onde todo mundo está sendo formado na sua essência para ser egoísta? Serginho, eu creio que uma forma de você mudar essa visão é você começar a ler a Bíblia. Porque Jesus, ele fala que quem quer ser o maior é que sirva. Então, é a responsabilidade de capacitar um líder, não é só da igreja ou da escola, é da família. E eu creio que um livro que vai muito te capacitar é quando você começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia ensina é contra tudo aquilo que o mundo ensina. É contra a cultura. É contra a cultura. O mundo ensina você a ser egoísta, a fazer tudo para o seu próprio bem, você tem que chegar em primeiro lugar, não importa o que vai acontecer com o outro. Mas Jesus, ele nos ensina a amar, ele nos capacita mesmo a servir. Então, assim, não tem muita teoria para isso, Serginho. Se eu leio a Bíblia, a palavra de Deus está dentro do meu coração, não me vejo na situação de estar sendo humilhado quando eu sirvo alguém. Na verdade, é um prazer servir o outro. A pessoa, então, ela tem que observar isso como um privilégio. É um privilégio. Olha, eu vou para servir porque eu quero servir o Theo, quero servir a Silmara, então eu me disponho a ele. Agora, Serginho. Essa é a forma efetiva ali, uma das formas efetivas, pelo menos, do amar, do cumprir esse mandamento de amar ao outro. É, porque Jesus, a palavra de Deus fala que o amor não seja só com palavras. E o amor, ele tem que ser com atitudes e servir a uma atitude de amor. Né, Serginho? E o que eu quero dizer também, sim, que a maioria das pessoas que são egoístas, elas não percebem que elas são egoístas. Esse egoísmo, Vanessa, é algo patológico? É um comportamento aprendido, Serginho, e que ninguém nasce egoísta. É o que o Theo falou, ele foi criado dentro de uma família e que ele viu o pai servindo, o avô servindo, a família servindo na igreja. Então, ele aprendeu, e nós podemos ensinar os nossos filhos a servir aos outros, mas eles vão se inspirar no nosso próprio comportamento. De uma maneira geral, você veria como, assim, consequências desse egoísmo, Vanessa. Quais são as consequências? É, na vida daquele indivíduo ali. Serginho, imagina uma pessoa egoísta casada. Ela vai fazer o cônjuge infeliz, ela vai ficar infeliz porque eu sou amiga da Silmara, eu sou amiga do Theo. Aí a gente tá se relacionando com a sua amiga, sua amigaça. Aí, de repente, eu percebo, nossa, Serginho, é egoísta demais. Ele só pensa nele, ele quer tirar, mas é só um exemplo, viu, gente? Ele quer tirar de toda a situação o proveito pra si mesmo. Então, ele é uma pessoa egoísta. O que a gente faz? Se a pessoa não muda, o Theo falou assim, se uma pessoa entra pro serviço de diaconato, ela tá egoísta, ela pode mudar. Mas se ela não muda, o que ela faz? Ela acaba saindo. Não se encaixa. Não vai se encaixar. Então, dentro de um casamento, se eu sou egoísta, eu vou ficar na solidão. Porque vai diminuir meus vínculos afetivos, ou eles vão ser muito superficiais, ou atender as pessoas, afastar de mim. Vai gerar no meu coração angústia, porque Deus não nos fez pra ser solitários. Deus quer que a gente tenha relacionamentos. Eu acabo entrando, tendo uma angústia, numa depressão. Então, o egoísmo não traz benefícios nenhum na nossa vida. O que traz benefício é o amor, e o amor de Deus, onde eu começo a servir, eu começo a amar, e tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Né? Ô, Theo, quando você trabalha muito na igreja, e o trabalho do diácono é esse, a palavra de Deus nos ensina, que esse é um ministério. E ministério vem da palavra, perdão, ministro, que do grego é hiperetes, que fala sobre escravos também. Ou seja, muitas vezes o pessoal quer falar sobre o ministério, mas quer falar de um ministério aparente. Você falou, exemplificou o detrás das câmeras e tudo. Lá, no ministério, como que é feito, assim, pra vocês acompanharem essas pessoas, como é feito o ensino, pra aqueles que se voluntariam ao ministério diácono? É, a pessoa quando se propõe a ser diácono, ela é recebida, é feita uma ficha, né, pra pessoa se situar. E até um curso, esse curso é feito em alguns domingos, né, pra facilitar a questão do pessoal que trabalha, né. Então é colocado todo um contexto, o contexto espiritual, o contexto da nossa igreja, né, como acontece, e é mostrado. E qual que é o serviço do diácono na Lagoinha, mostra o tamanho da igreja, como a parte da oferta, a parte da ceia. E mostra que no diácono não é só pra fazer isso. Ele, essa parte que você falou, que a mais importante é receber as pessoas, porque o professor Márcio costuma falar que a igreja é como um grande hospital. E o hospital, não é um hospital definido, mas é um hospital de pronto-socorro, porque o hospital de pronto-socorro você recebe gente de tudo quanto é jeito. Quebrado, pequenos cortezinhos até... Quase morrendo. Quase morrendo, grandes traumas. E ali a pessoa é tratada, é passada. Até inclusive, Théo, eu acho que nós temos, não é isso, produção, nós temos aí imagens do nosso corpo diaconal servindo a igreja lá, e nós queremos exibi-las pra você. Vamos dar uma olhada ali, eu gostaria que o Théo comentasse também, olha lá, Théo. Ali tá sendo feito o quê, Théo? Ali o pessoal tá pegando os... Essa parece que foi na carta, né? Isso, as cartas pros membros no final do ano. E colocando, encaixando o envelope que o pastor pediu e colocando, envelopando, né? Isso, é lá. Então todos, ali o pessoal... Aquele momento, Théo, o que é esse momento num país quente igual o nosso? É, o pessoal, a nossa igreja tá mais na parte mais alta e que a maioria do pessoal que acessa a pé, principalmente, sobe uma rua, né? E chega lá, põe a língua ali pra fora. Então é recebido pelos diáconos ali pra... Com um copinho com água, geladinho... Lá no Mineirinha, amanhã também vão trabalhar bastante, né? Isso. É, uma convocação que pediram que eu fizesse, que todo o pessoal, mesmo o pessoal do Núcleo, ali é o pessoal... Ali, ali, tem o Alita. O pessoal que prepara a ceia, né? Ali tá o Cícero, né? Isso. A irmã tá lá atrás, eu esqueci o nome dela agora. Ah, passa... Ei, filha, tudo bom? A Helena, né? A irmã Helena, filha, tão linda. Sofreu um acidente, que negócio do dono de uma cirurgia, mas... Um abraço pra a irmã Helena e pro Amilcar também, né? Também, um abraço pra eles. Então, o prazer deles estar ali na porta e recebendo, entregando não só o boletim, mas o sorriso, né? Então, são pessoas que surpreendem. Ali, na hora da... E, Theo, essa é a imagem do diácono que muitos têm, desse serviço efetivo, do serviço físico. Mas, biblicamente, se a gente for olhar, por exemplo, ali na distribuição da ceia ali, não é isso? Se a gente for observar no contexto bíblico, o diácono, vamos dizer assim, numa hierarquia, se é que eu posso dizer assim, ele está logo abaixo do pastor. Porque é aquele também que vai fazer uma visita, é aquele que também vai a um culto fúnebre, é aquele que também presta um aconselhamento. É, eu passei por todas as etapas aí, é uma das... são uma das etapas que mostraram aí. Mas a gente já trabalhou com ação social, né? Depois dei fundação, beneficência, socorrendo. Então, exatamente os diáconos, na época... O Ministério de Socorro. A igreja foi crescendo demais, em termos de organização da igreja, foi separado. Então, mas aí, as exigências são as mesmas, igual você falou, Sérgio. As exigências são as mesmas do pastor, né? Homem idôneo, cheio do Espírito Santo, que esteja... que governe bem a sua casa. Aí, olha, volta na família, né? Governo mesmo. Começa lá. E sobre essa questão que você estava falando, quando a gente chega ali, nós nos igualamos. Se é pedreiro, se é lixeiro, se é empresário, se é engenheiro... É um nivelamento, né? Nós temos todos os irmãos ali, igual o pastor... É uma igreja da Lagoinha, uma igreja heterogênea, não é uma igreja homogênea, que só tem gente de um nível só, de uma classe só, não. E no Corpo de Aconal também, nós recebemos gente de todas as classes sociais. Estamos juntos e mixados. Não é? Então, passa a servir. E eu vou dizer assim, muitos não se encaixaram porque acharam que era gás nobre, e muitos que chegaram lá, aprenderam a servir, e foram trabalhadas, e são melhores servos, né? Só que, igual, eu tenho exemplo do Salomão, que não é vivo mais. Salomão tinha uma empresa, e ele era um diácono nato, ele gostava, ele chegava lá, ele levava um lanchinho para a secretária, ele fazia isso, ele servia. Então, assim, são pessoas que você vê que tem, quando eu falo nato, é esse aí. Mas tem aquele que chegam lá, ele aprende, ele gosta, ele passa a servir no mesmo nível de todos, independente de cor, raça, né? Porque o evangelho nos iguala. Que glória a Deus por isso, né? E o convite teu? Eu estava só, assim... Aí, essa questão de formação, eu tenho hoje o privilégio, não posso deixar de citar, o nosso líder lá do Corpo Joconal é o meu filho, é o Leonardo Brito, né? Já esteve aqui com a nossa igreja. E foi criado na igreja, foi vendo ali, trabalhando, ajudando a dobrar boletim. Esse boletim que hoje é dobrado, bonitinho, no início era pequeno, ele vinha, dobrava assim, dobrava assim, nós tínhamos que fazer todo esse trabalho, ele levava a turminha lá, que era uma escadinha, e ajudava. Ele foi vendo aquilo ali, Deus o chamou, e ele está lá com a gente. Então, você estava falando do chamado... Do convite. É, então, em cima disso que nós estamos falando, eu convido a você, eu sempre costumo falar que não é a quantidade, é a qualidade. Hoje, nós temos uma facilidade, porque temos uma igreja muito grande, em termos de número, então, podemos servir, ter mais pessoas, precisamos de ter mais pessoas servindo. Então, se você pode servir um dia, e esse dia você chegar lá e... de todo coração, de todo, né, integral, é o importante. Então, hoje nós separamos as equipes servindo aos cultos, né? Então, tem o culto, o pessoal que serve o culto, começa sete da manhã lá, tem o da seis da manhã, né? Seis da manhã, sete da manhã, oito da manhã, nove horas, né? Então, domingo, são duas equipes distintas. Então, você pode servir no domingo, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Quer dizer, são três equipes distintas, a parte da manhã, até o negócio. Tem o intervalo lá, que tem o culto da ceia, né, de treze horas, e o culto do pastor Ronaldo. Depois, tem o culto da noite, que vai até as quase vinte e duas horas, que é o culto último culto. Eu estou vivo. Então, o pessoal é dividido, você pode servir em um desses cultos, e depois, como oferta, você pode escolher um dos cultos da semana. Mas nós temos também o culto da semana de segunda-feira, de terça-feira, que o culto do pastor André, que eu tenho o privilégio de estar servindo lá há muitos anos, é um culto do tamanho do culto de domingo. Nós temos lá, no mínimo, três mil jovens, quando está por baixo. Chegamos, quando tem algum evento especial, chegamos a encher o tempo, cinco mil, seis mil pessoas. Então, nós temos uma necessidade muito grande na terça-feira. Os outros cultos vão crescendo, vai aumentando a necessidade, vai encaixando novos já. Então, se você fala, não, eu posso só na segunda, você é bem-vindo. Eu posso só no tal dia, você é bem-vindo. Então, se você, de alguma forma, arde no seu coração a vontade de servir, e tenha sido chamado, que Deus te abençoe, né? E venha e faça a sua ficha lá, vamos conversar, e se encaixe num dos dias. Eu posso só aquele dia? Amém. Deus não vai te cobrar. Teve época que eu começava o plantão no domingo, uma hora da tarde, e entregava no outro domingo, meio-dia. Então, fazia a semana toda. Olha, Théo, só antes dali, é só para lembrar que, para você, que é membro de Lagoinha, você que quer se voluntariar nesse ministério, está aí, na sua telinha, aqui, ó. Ah, não, do lado de cá. Isso. Está aí na sua telinha o telefone aí da Secretaria do Corpo Diaconal. Você tem ali todas as informações que você precisa para fazer parte desse grupo tão especial, tão amado da nossa igreja. E eu queria só completar o que o Théo está fazendo o convite, é que muitas vezes, quando Deus coloca no nosso coração o desejo de servir, o inimigo, ele não perde tempo. Então, ele começa a soprar que você não vai dar conta, que é difícil, mas Deus... Que é puxado. É, que é puxado, mas Deus, ele capacita as pessoas. Ele nos capacita quando nós estamos na obra, trabalhando. A partir da hora que a gente se dispõe, Deus vai trabalhando, vai capacitando. E depois ele que dá os acréscimos e as justas recompensas. É verdade, então venha, né? Venha sem demora. E tem uma coisa interessante com Deus, para todo aquele que está servindo. A partir da hora que você passou a servir, você está servindo ali, você está de coração, você pode ficar tranquilo, que todas as suas coisas estão sendo cuidadas pelo Senhor, estão sendo cercadas. Enquanto a gente trabalha para Deus, ele trabalha para a gente. Isso, isso aí é maravilhoso. É uma lei espiritual. Não que você vai fazer por causa disso, mas você pode ter certeza. Toda vez que você abrir a mão de Deus, não fica devendo a ninguém. Ele é fiel, ele nos recompensa, e muito mais do que aquilo que a gente merece, do que a gente consegue fazer. Amém. Agora, Silmara, você ouviu falando, Teo, falando de serviço aí, a igreja e tudo, eu gostaria que você falasse, desse dicas aí para os nossos telespectadores sobre como servir na família, em casa, o marido, servir a esposa, aí esse é o outro lado, né? Da moeda, que o marido também deve servir a esposa, servir os filhos, os filhos servirem os pais. Se você falasse um pouco para a gente. Sim. Primeiramente, eu acho que a pessoa tem que estar sensível à voz de Deus. E fazer com amor, porque não adianta você fazer as coisas murmurando, porque Deus não agrada disso. Então, a dica que eu deixo é que você abra o seu coração, porque quando você está cuidando da família, quando sua família está sendo bem cuidada, a igreja também está sendo bem cuidada. Porque uma família destruída é uma igreja destruída. Então, o que eu vejo, sim, é que você tem que estar sempre fazendo as coisas com amor, com prazer. Quando você coloca no coração o desejo de fazer as coisas com amor, Deus cuida de você em todas as áreas, Ele supre as suas necessidades. Às vezes as pessoas não abrem mão, porque é um serviço, entre aspas, não é remunerado. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo que Deus recompensa em todas as áreas. Deus tem lhe surpreendido. Tem coisas que a gente nem imagina ter e temos, porque Deus nos surpreende. E Deus levanta a pessoa para nos abençoar. Então, eu acho, sim, que a pessoa tem que abrir um pouco do eu. Isso. E você falar e fazer o que Deus sempre fez, né? É servir. Amor com carinho. A Silmara, Deus deu pra ela, né, Serginha? Essa oportunidade de sair do trabalho fora e ficar em casa. Pra mim foi um privilégio. Foi um privilégio. Mas só que tem muitas mulheres que ainda não podem fazer isso. Mas, por exemplo, eu trabalho fora de casa todas as tardes. O que eu peço a Jesus? Porque quando eu colocar meus pés dentro de casa, que o que eu fiz lá fora fique lá fora. Porque agora é uma nova etapa da minha vida. E eu cheguei em casa, tchau consultório, tchau pra todo mundo, agora eu vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. Agora é, alô Marquinha, alô da vizinha. Alô Marquinha, oi Davi, oi Isaac, porque as vezes a gente que trabalha fora, Simara, chega em casa assim tão cansada, já tá lá chutando o pé da mesa, e gritando com o cachorro, e fica brava com as crianças. Se você precisa de trabalhar fora, precisa, se propõe a fazer esse tipo de trabalho, quando você chegar dentro da sua casa, você não é mais psicólogo, você não é mais psicopedagoga, você já não é mais uma médica, você não é um serviço geral, você é mãe, você é esposa. Então Deus, ele vai te dar força se você quiser. Porque Deus, ele entra onde a gente permite, vai te dar energia o suficiente pra você exercer o seu papel de mãe, de esposa, com qualidade, sem murmuração, porque a murmuração só traz atrás da nossa vida. Amém, Sardinha? Amém, que bênção. Isso aí, eu de tudo um pouco, servindo você aí com esse tema tão especial, e eu de tudo um pouco, claro, quero te abençoar também de uma outra forma. queremos dar a você este livro aqui, e gostaria que a Vanessa falasse, livro este, que já é um presente da Seara Livraria pra você, e você pode concorrer a esse livro, ligando 3209-0860, você vai ligar aqui no nosso programa, pra você concorrer a esse livro, A Arte de Formar Líderes, de John Maxwell. Sabe por que eu quis trazer esse livro, Sardinha? Fala pra gente, Marisa. Porque esse livro fala da arte de formar líderes. Não tem como você ser um líder com excelência se você não for um servo. Então, um líder, ele tem que saber servir, ele tem que ser um grande servidor, né, Sardinha? Então esse livro vai falar, a arte de formar líderes. Se você deseja ser um líder, e um líder como instrumento de Deus, você vai aprender a servir, e esse livro vai nos ensinar isso. Então eu achei que esse livro casou muito bem com o quadro de hoje. Claro, há uma frase aqui do autor. Falhas de caráter não podem ser ignoradas. Elas, no final, farão com que o líder seja ineficiente. O cara pode ter todos os atributos, pode ter formação, PHD, BCG, lá no que quiser, mas se ele não tiver esse coração de servo, ele pode ser ineficiente. Ele pode ser doutorando em teologia, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é o que você faz com o seu conhecimento. E um bom líder, um líder com excelência, principalmente na presença de Deus, ele tem que saber usar o conhecimento. E usar o conhecimento só sabe usar com eficiência aquela pessoa que tem o caráter de Cristo na vida dela. Porque você tem o caráter de Jesus, né, e saber usar o conhecimento que você vai adquirir com esse livro. Então, vamos lá.